Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, eu tô aqui no meu cantinho oficial de bate-papo. Eu quis trazer esse vídeo hoje pra vocês, pra atualizar vocês, pra gente colocar o papo em dia, pra eu poder conversar sobre umas coisas que eu senti no meu coração de falar aqui no canal também, coisas que eu falei lá pelo Instagram e não falei por aqui. Enfim, vai ser um vídeo assim bem íntimo mesmo, um vídeo pequeno, só pra eu poder conversar um pouquinho com vocês. Eu vou aproveitar também esse vídeo pra tirar as principais dúvidas que eu tenho visto aí nos comentários dos meus vídeos anteriores, coisas que eu vou lendo de vez em quando e aí as informações vão ficando aqui na minha cabeça, então eu vou aproveitar esse vídeo, já que vai ser um vídeo de bate-papo, da gente conversando, eu já vou esclarecendo também essas principais dúvidas que eu sempre vejo que tá presente nos comentários dos vídeos, tá? Eu já quero começar esse vídeo dizendo pra vocês que eu tô bem, eu sei que tem muita gente que tá rezando por mim, que ficou muito chateada com a notícia, com tudo que aconteceu, pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tô passando pelo meu segundo aborto, né, que aconteceu há duas semanas atrás, já passei pelo procedimento, e eu quero até aproveitar já esse iniciozinho de vídeo aí pra atualizar as pessoas aqui do canal que não tem Instagram e que não me veem por lá, onde eu consigo compartilhar as notícias mais em tempo real, né, a gente se fala todos os dias, eu apareço lá em vídeo todos os dias, então aqui é diferente, eu sei que muita gente não me segue por lá e algumas pessoas nem tem Instagram, né, por isso que eu sempre gosto de trazer as informações pra cá também. Eu vi em alguns comentários as pessoas questionando as causas desse segundo aborto, levantando hipóteses, e eu quero falar pra vocês que nem a gente ainda sabe a causa desse segundo aborto, como eu disse pra vocês, eu passei pelo procedimento, a MIL, que é a aspiração manual intrauterina, então foi retirado o embrião, o saco gestacional, restos ovulares, enfim, e tudo isso foi encaminhado pra biópsia, e essa biópsia, ela leva um tempo, assim como no meu primeiro aborto, o primeiro resultado da biópsia veio inconclusivo, então precisou de um estudo a mais, esse estudo chama imunohistoquímica, e esse estudo, ele é encaminhado pra fora, então leva um pouco mais de tempo, a gente tá aguardando ainda esse resultado, principalmente pra gente ter a resposta se foi a mesma causa do aborto anterior, então eu trouxe vídeo aqui no canal na época, contando pra vocês qual foi a causa do meu primeiro aborto, eu vou deixar o vídeo mais completo aqui na descrição pra quem se interessar e quiser assistir, só pra contextualizar aqui, o meu primeiro aborto eu tive mola, mola e datiforme, e basicamente, só pra explicar rapidinho, basicamente é quando entram dois espermatozoides dentro de apenas um óvulo, o normal é entrar um espermatozoide em um óvulo, né, e aí acontece a fecundação, a gente engravida e a gestação acontece. Nesse caso de mola e datiforme, entram dois espermatozoides dentro de apenas um óvulo, então é formado um embrião com carga genética de dois, mais, sendo assim, ele é incompatível à vida, então em algum momento a gestação naturalmente vai ser interrompida. Então, como eu tive isso na minha primeira gestação, a gente tá investigando se eu tive isso nessa segunda gestação. Já é muito raro acontecer isso, como aconteceu na primeira vez, na minha primeira gestação, e mais raro ainda é se repetir, mas por mais raro que seja, já existe uma porcentagem ali de chance, e se existe essa porcentagem de chance, obviamente, automaticamente existe a chance de eu ter tido, né? Então, a gente tá esperando isso. Eu também comentei com vocês nos vídeos anteriores que na ultrassom, onde a gente soube e recebeu a notícia, né, que a bebê tava sem batimento cardíaco, foi também visto uma lesão no meu útero. E aí foram levantadas várias hipóteses ali no momento, né, principalmente por eu ter tido uma oleodatiforme na primeira gestação, isso nos trouxe um alerta a mais. E ali, quando eu saí dessa ultrassom, eu já entrei em contato com a minha obstetra, a gente foi conversando, eu já passei por uma oncologista, inclusive, porque, como eu disse pra vocês, não se sabe exatamente o que é essa lesão, mas existem hipóteses. E as hipóteses são um tumor ou um mioma. Caso seja esse mioma, é um mioma muito específico, ele não é um mioma tão simples quanto os miomas comuns que a gente vê por aí, porque existem várias mulheres que engravidam tendo mioma no útero, né? É bem comum mesmo ter mioma, mas se for o mioma, se não for o tumor e se for esse mioma, é um mioma bem mais específico, ele é hipervascularizado, então ele tem fluxo sanguíneo, que não é comum em miomas comuns, né, no caso, mas, então, ele é um pouco mais delicado justamente por ter essa vascularização. Inclusive, é por isso que eu fiz a Amil, que é a aspiração manual introluterina, e não a curetagem, que é mais conhecida, né, popularmente, porque a Amil, ela é uma aspiração, então, é uma cânula de silicone que coloca, ele chega até o útero e aspira só ali realmente o embrião e o saco gestacional. Porque como a gente não sabia e ainda não sabe exatamente o que eu tenho ali no meu útero, tinha esse risco de passar a cureta ali no momento da curetagem, né, e caso for esse mioma que tem a vascularização, poderia acontecer uma hemorragia. Então, assim, todos os cuidados estão sendo tomados, como eu disse pra vocês, eu já passei em consulta com um oncologista, também por essa hipótese de ser um tumor, mas graças a Deus, tudo tem se encaminhado pra que não seja esse tumor. Esse tumor não dá pra fazer biópsia, assim como eu fiz no meu tumor aqui da cervical, que eu passei pela cirurgia, retirei o tumor e o tumor foi encaminhado pra biópsia. E também, só pela ultrassom, eu também fiz tomografias pra descartar metástase, mas esse tumor, ele não é diagnosticado por exames de imagem, e também ele não é caso cirúrgico, ele é diagnosticado pela dosagem do BHCG, que é o famoso beta, né, que a gente faz pra descobrir quando tá grávida. Então, o que eu tô fazendo é dosando o meu beta toda semana, e aí, através dos níveis dele, é onde o oncologista vai diagnosticar se é um tumor ou se não é um tumor. E é por isso que eu digo pra vocês que as coisas estão se encaminhando pra que não seja, porque o meu beta, ele tem caído consideravelmente, e nesses casos, quando é esse tipo de tumor, o beta, ele não cai, ou ele demora a cair, ou ele cai, mas depois ele estagna. Então, a gente ainda tá nessa fase de acompanhamento pra ver se ele não vai estagnar, mas ele tem caído, assim, consideravelmente, então, já estamos quase descartando isso. Em nome de Jesus, na semana que vem, eu tenho a minha última dosagem do beta, e aí, eu acredito que já com três dosagens, eu consiga voltar no oncologista e ela consiga me dar, realmente, esse diagnóstico. Isso vai ser um alívio muito grande, né, a gente ter esse descarte do tumor, e aí, depois que a gente descartar o tumor, a gente vai investigar qual foi a causa em si e o que exatamente é o que eu tenho, né. Pode ser duas coisas totalmente diferentes e não correlacionadas, então, por exemplo, pode existir uma causa específica pro aborto, que eu acho que é o que vai existir, uma causa específica pro aborto, e um diagnóstico específico pra essa lesão, e não necessariamente as duas coisas vão ter relação, entendeu? A lesão, às vezes, não pode ter relação com a gestação, e a causa do aborto não ter relação com essa lesão. Mas, tudo isso ainda vai ser investigado, eu estou muito bem acompanhada, graças a Deus, tenho médicas incríveis ao meu lado, então, eu tenho certeza que com o tempo, até porque tudo leva tempo, né, gente, a gente não precisa e nem deve querer que as coisas sejam respondidas e solucionadas pra ontem, então, eu tô bem tranquila quanto a isso, eu sei que com o tempo as respostas vão vir, no tempo de Deus também, a gente não vai parar de procurar por elas, de investigar, de ver o porquê aconteceu, como aconteceu, coisa que aconteceu comigo, então, é obviamente que me preocupa muito mais do que qualquer outra pessoa, eu sei que vocês se preocupam, as pessoas que gostam da gente também se preocupam, assim, as pessoas próximas, né, mas eu tenho certeza, eu garanto pra vocês que ninguém se preocupa mais do que a gente, então, é óbvio que a gente tá se cuidando, que a gente tá se orientando, que a gente tá fazendo o que tiver no nosso alcance, que pode ser feito nesse momento, né, embora eu já tenha dito lá pelo Instagram também, que assim, eu não costumo procurar culpados pro que acontece na minha vida, eu vejo que, por vezes, um caminho mais fácil pra algumas pessoas é culpar outras pessoas, ou profissionais, ou hospitais, enfim, é procurar ali um culpado realmente pra aquela situação que tá acontecendo na sua vida, e eu não costumo fazer isso, porque eu sempre falo pra vocês que a minha vida está nas mãos de Deus, então, eu tenho plena certeza que tudo que acontece nela é por permissão dele. Existem coisas na vida que a gente precisa passar sendo boas ou não, e muitas vezes a vontade de Deus vai ser diferente da nossa, então, vai vir coisas que a gente não desejava, que a gente não gostaria que acontecesse, é obviamente que eu não desejava perder dois filhos, é obviamente que eu não queria passar por tudo que eu passei, pelo que eu estou passando novamente, mas eu tenho a tranquilidade de que a minha vida está nas mãos de Deus, e se eu tô passando por isso, é porque eu preciso viver isso nessa vida, é o que foi planejado pra eu viver nessa terra, e eu quero muito viver os planos de Deus, isso é uma coisa que eu quero falar aqui com vocês, que a cada dia eu me sinto mais feliz por estar entregue nas mãos dele, sabe? Cada dia a mais eu vejo o quão grandioso é a gente viver o plano dele, e não o nosso. Por mais que eu esteja passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida, a pior dor que eu já senti, com certeza, eu já passei por várias dores ao longo da minha vida, mas perder um filho é a maior dor de todas, principalmente os primeiros filhos, quando você ainda não viveu a maternidade de fato, então você sempre fica presa a esse sonho de querer viver aquilo, e a todo momento isso é interrompido, isso é postergado, então é uma dor sim, é uma falta muito grande, é um buraco muito grande quando a gente sonha com uma coisa e não consegue viver, não pode alcançar aquilo, pelo menos não agora, então é sim muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito grandioso saber que eu tô vivendo o que ele quer pra mim. Eu confio muito em Deus, Deus é um pai, e assim como os nossos pais já nos disseram muitos nãos, foi muito difícil, na infância, na adolescência, eu tive que ouvir muitos nãos dos meus pais, e hoje eu olho pra trás e penso, nossa, que bom que eles fizeram isso por mim, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia o que eu queria ainda, eu não sabia que eu, que eu achava que eu tava pronta pra viver aquilo e eu ainda não tava, então que bom que eles me impediram, e assim é o que Deus faz com a gente, entendeu? Quando a gente ainda não tá pronto pra viver alguma coisa, Deus impede sim, por mais triste que seja, por mais difícil que seja, mas no final, tudo vai valer a pena, a gente ser obediente, a gente viver a vontade dele, vai trazer sim uma gratificação enorme, e eu já consigo sentir essa gratidão ainda no processo, ainda com a dor, ainda com o sofrimento, eu já sinto essa sensação de paz que eu disse pra vocês por estar vivendo o que ele quer pra minha vida. E obviamente, essa era uma das principais mensagens que eu queria trazer aqui pra vocês nesse vídeo, né? E quando eu tava me falando, eu até lembrei de um comentário que eu vi, se eu não me engano, ou no vídeo anterior ou no outro, mas algum desses vídeos já depois de tudo que aconteceu, de uma seguidora dizendo que eu não precisava viver nessa aceitação extrema, né? Que eu deveria sim orar pelos meus sonhos, acreditar que eu ainda vou realizar esse sonho, que eu vou viver isso, pedir a Deus pelos meus filhos, e gente, é obviamente que eu continuo orando, que eu continuo pedindo, embora eu nem precisasse, porque Deus conhece meu coração mais do que eu mesma, Ele sabe de todos os meus desejos, todos os meus planos, e principalmente do meu maior sonho, que é viver a maternidade. Então, mesmo sabendo que Ele sabe disso, eu continuo pedindo nas minhas orações, mesmo aceitando o que eu tô vivendo, né? São duas coisas diferentes, uma coisa é eu aceitar, e outra coisa é eu desistir, então eu só aceitei o que Deus quer pra mim nesse momento. Eu não sei o que Ele quer pra mim no futuro, eu não sei se Ele quer que eu tenha filhos ou que eu não tenha, embora eu espero muito que sim, e eu vou continuar pedindo pra que sim, mas eu acredito que o que essa pessoa definiu como aceitação extrema é somente a aceitação real, porque quando a gente entrega de verdade a nossa vida, a gente aceita aquele momento que a gente tá vivendo, a gente aceita o que aconteceu, e principalmente, a gente aceita o que vai vir, independente do que vier pra minha vida, seja eu viver a maternidade ou eu não viver a maternidade, eu continuo deixando a minha vida entregue nas mãos dEle. Então, é só uma aceitação real mesmo de que eu não tenho controle do que vai acontecer na minha vida, tá nas mãos de Deus, Ele tá cuidando e pronto, eu vou aceitar o que for pra vir, mas é óbvio que eu não vou deixar de orar, de rezar, de pedir pelos meus sonhos, de colocar os meus desejos, os meus planos nas mãos dEle, porque como eu tô falando, eu entrego a minha vida, então é obviamente que eu entrego também os meus sonhos, e é claro que isso não tem nenhum tom de julgamento pra pessoa que fez esse comentário, eu só quis realmente falar sobre essa questão da aceitação, que é uma coisa que eu tenho vivido muito, vocês estão podendo observar isso nos meus vídeos, é um processo realmente, eu acho que pra eu chegar nesse nível em que eu estou hoje de conseguir aceitar tudo isso que aconteceu e que tá acontecendo na minha vida dessa forma tão leve, com tanta esperança, com tanta fé, com certeza foi um processo durante toda a minha vida me preparando pra que hoje eu vivesse isso, então é aquele famoso, né, quando alguma coisa ruim acontece com você, é Deus te preparando, então eu tenho certeza que todas as dificuldades que eu passei até aqui foram pra me preparar pra eu viver o que eu tô vivendo hoje e o que eu tô vivendo hoje é pra me preparar pro que eu vou viver no futuro, então aí a gente tem a resposta de todas as coisas e através desse pensamento, né, a gente consegue sentir essa paz, essa tranquilidade de deixar a nossa vida nas mãos dele e não nos preocupar com o que está por vir, porque o que vier vai ser da vontade dele, vai ser melhor do que a nossa vontade e vai ser a história que Deus escreveu pra gente viver nessa terra. Bom, gente, eu disse pra vocês que esse vídeo ia ser curto, mas quando eu começo a falar principalmente sobre isso, eu nem vejo o tempo passar, eu não sei se vocês têm interesse dessas reflexões, se vocês querem, eu falo, eu tenho muito esses momentos lá no Instagram, né, porque como eu disse, por lá eu apareço no dia a dia, em tempo real, todos os dias, então eu acabo falando mais sim sobre os meus sentimentos, sobre as minhas reflexões de vida, sobre a minha fé, mas se vocês tiverem interesse que eu traga vídeos mais longos aqui falando mais sobre isso, deixa aqui nos comentários e aí eu posso pensar em algumas outras formas pra ficar mais dinâmico, pra não ficar enjoativo, não ficar cansativo, mas pra gente ainda assim continuar tendo esse bate-papo e falando sobre esse assunto aqui no canal, tá? eu espero ter atualizado vocês, eu não programei esse vídeo de alguma forma, então assim, eu só falei o que foi saindo mesmo, se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem que eu traga um vídeo respondendo mesmo as dúvidas de vocês, deixa aqui nos comentários que daí eu vou tirando print de cada perguntinha e trago um vídeo respondendo todas essas dúvidas num vídeo aqui no canal, tá bom? Era isso, chega de falar, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo aqui no canal e quem ainda não for inscrito já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo por aqui, tá bom, meus amores? Era isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!